Música Minutino foi passear na terra dos dinossauros Para conhecer o Brontossauro O Brontossauro é um dinossauro muito, muito grande Chegando a medir até 40 metros de altura Ele tem um grande pescoço e com ele consegue enxergar tudo Ele tem um grande rabo que é como um chicote E ele gosta de ficar batendo ele na água Eita! Que banho você levou, Minutino! Ele adora comer as folhas das árvores e come muito Para poder alimentar seu grande corpo O Brontossauro é meio preguiçoso Ele derruba as árvores para comer as folhinhas Ao invés de se esticar até o topo dela Para fazer suas refeições Ele ajuda o Minutino a poder ver o sol se pondo na terra dos dinossauros Ele é muito animado E adora remexer o seu pescoção Por ser muito pesadão Com suas muitas toneladas O Brontossauro anda muito devagar Por isso, numa corrida contra ele O Minutino ganha tranquilamente Mesmo sendo grandão Seus dentes são bem pequeninos Mas no tamanho suficiente Para comer umas folhinhas O Brontossauro vive no Hemisfério Norte Entre a América do Norte e a Europa E estão preparados para dias e noites muito frias Ele é um dos dinossauros mais bonzinhos que existem E estão prontos para fazer uma nova amizade O Minutino gostou de brincar de escorregar no pescoção do Brontossauro Não é, Nino Dino? O Brontossauro gosta de viver nas florestas e lá se esconde Ou melhor, tenta se esconder Bom, já é hora de se despedir Não é, Nino Dino? Você ainda tem muitos dinossauros para conhecer Tchau, Brontossauro! Tchau, Brontossauro! Minutino foi passear na terra dos dinossauros Para conhecer o Brachiosauro O Brachiosauro O Brachiosauro é conhecido como o dinossauro-girafa Que pescoção grande que ele tem, não é, Nino Dino? Seu nome significa Lagarto Braço Porque eles tinham os braços maiores que as patas Ele é um dos dinossauros mais altos que já existiram Graças a sua altura, passa o dia todo comendo folhas da copa de árvores Como as coníferas Um tipo de pinheiro Nossa! Ele comeu toda a copa da árvore Nino Dino Por isso é tão pesado assim Sua cabecinha é muito pequena Seu focinho é achatado Mas seus dentes são muito longos e afiados As unhas do Brachiosauro são afiadas Cuidado com ele, Nino Dino! Ele vive em regiões de florestas na África, América do Norte e Europa Sua cauda é bem longa Uau! Que salto foi esse, Nino Dino? Seu tamanho ajuda a ver tudo bem do alto Inclusive esse lindo pôr do sol Nino Dino, vamos se despedir? Temos outros dinossauros pra você conhecer Tchau, Brachiosauro!